Vamos ao pulo de partida, oitavo e último páreo do programa, todos colocados, mil e cem metros, impaciência de... Atenção, foi dada a partida para o oitavo páreo do programa, American Boo pulou na ponta, mas lá por fora, Golden Cat tomou a terceira, a segunda e tomou a ponta, Golden Cat vai livrando um corpo inteiro de vantagem dos manos, pelos paus, tomou a segunda colocação, lá por fora da vista aparece em terceira, American Boo, aparece em quarto, em quinto, vai atuando o competidor Capur, em sexto lá por fora, Fort Head, depois Ultra Band, em último, Middle Fest, um cruzando a seta dos 600 do vencedor e o Golden Cat de cabeça torta vai ponteando, um corpo inteiro de luz de vantagem lá por fora da vista, em segundo, junto a cerca interna dos manos em terceiro, o 30 de arrepiar, contorna a curva de chegada e entra pela queda final, o ponteiro é o Golden Cat, o Alazão tem a ponta, um corpo inteiro de luz de vantagem, American Boo avança aqui por fora, na ponta, Golden Cat mantém dois e três corpos de vantagem, American Boo vai passando para o segundo, lá por dentro, os manos aparecem em terceiro, com Middle Fest aqui por fora, vem tentar a quarta colocação, na ponta lá por dentro, Golden Cat, American Boo em segundo, lá por dentro, os manos aparecem em terceiro, vão se aproximando do vencedor, firme e fácil na ponta, Golden Cat cruzam a faixa final, Golden Cat, Los Manos, depois American Boo, Fort Hand, Middle Fest, até os demais, vamos aguardar o placar, tem um tempasso o Golden Cat, menos de meia-meia.